O prêmio de Doutor Honoris Causa é uma homenagem concedida pelas universidades a pessoas que se destacam em suas áreas de atuação. No dia 15 de agosto, o Conselho Universitário e a Reitoria da UFSM entregaram esta homenagem ao professor Dermeval Saviani. Saviani é professor emérito da Unicamp e se destaca pela contribuição à educação brasileira com extensa obra sobre história da educação, educação e trabalho e políticas educacionais. São dezenas de livros publicados e centenas de artigos, além da participação ativa em debates e ações em prol da educação pública e democrática. Após a entrega do prêmio, o professor realizou uma palestra sobre a história e situação atual da educação no Brasil.